Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Eu estou muito feliz com o meu canal, está subindo de inscritos daqui uns dias, já vai para dois mil. Quero agradecer as pessoas que estão me acompanhando, estão assistindo meus vídeos, se inscrevendo no meu canal. Para mim é motivo de muita felicidade. Mesmo sendo dois, não sendo dez, para mim já é muito importante. Eu conto com vocês e peço, antes de começar aqui, eu vou pedir uma coisa a vocês. Por favor, gente, assista o vídeo até o fim. Não comece a assistir o vídeo e interrompa o vídeo. Você está prejudicando todas nós youtubers, então assista o vídeo. Não fique deixando nos comentários like, porque você não assistiu o vídeo, é mentira. Vem para o meu canal. O que eu retribuo? Não, gente. O outro vai no comentário e fala assim, oi, passando aqui, like, eu também tenho um canal. Escreva para a sua vez. Gente, o YouTube está de olho, ele está de olho, ele vai deixando passar, ele vai deixando passar. Depois, ele faz aquela faxina. Muita gente fala assim, ah, perdi muitos inscritos. Não, não perdi, é porque não era inscrito. O verdadeiro inscrito, ele te segue. É troca de inscritos. Então, o YouTube não está aceitando. Então, por favor, quem for no meu canal, não fala like, gostei, porque eu sei que você não assistiu, tá bom? E não adianta falar assim, ah, eu tenho um canal super inscrito, agora é a sua vez de escrever no meu. Ô, oi, oi, estou passando aqui, tem um canal, vai lá no meu, tem vídeo novo. Não, por favor, não faça spam no meu canal. De ninguém, nem no meu nome de ninguém, tá bom, gente? Então, fica a dica aí. Então, assista o vídeo até o fim. Deixa o seu canal, enrola, blá, blá, blá. E vamos lá. Hoje, eu vou falar com vocês reciclagem. Eu tenho meu banheiro, ele é apertado, o armário, ele não cabe muita coisa. E o que aconteceu? Eu estava sem lugar de colocar minhas coisinhas. Mas, esses cestinhos de roupa, então, eu peguei, cortei, acertei, esse aqui quebrou, eu peguei, colei com aquela cola, tá que bom? Então, cortei as alcinhas dele, esse aqui era com coisa de sapato, estava sem tampa, aí meu marido viu na loja, estava por seis reais, porque estava com defeito. E eu falei, vai ser útil para mim. Vidro de perfume. Esse vidro aqui, eu já tirei a tampinha desse que eu estou procurando. Esse vidro aqui, eu achei linda a embalagem. Uma. Não jogue fora, gente. Você pode fazer várias coisas com vidrinho de perfume. Então, o que eu fiz? Essa florzinha. Apesar de aqui um garim assim, eu cortei ele. Foi dez reais. Aí, como eu tive que cortar, separei as folhas dele. Depois, eu vou mostrar lá no banheiro. Ajeitar tudo direitinho. Como as folhas, bem, eu tive que cortar, eu preciso de um galho para ficar bonitinho com as folhas. Se qualquer coisa, florzinha que você tem em casa, algum jarro, que já está estragando, aí você pega e reaproveita. Bonita e enfeita bonitinha que fica para o seu banheiro. Onde você quiser, né? Sua penteadeira, onde você quiser. Aqui, o que eu fiz? Estava muito apertado para colocar minhas coisas. Então, eu fiz assim. Aqui são as ampolinhas que eu compro. Eu coloquei assim. Bom, depois de pronto, eu volto e mostro para vocês. Voltei, gente. O vazio ficou assim. Estes aqui, os potinhos. Eu coloquei os produtos do meu marido. Tudo que ele usa aqui. As coisas que ele gosta. Ele adora isso aqui. Então, eu coloquei aqui. Deixa eu botar para lá. O shampoo. A caixa de shampoo ficou assim. Aqui, eu coloquei o shampoo que eu estou usando. Tudo que eu estou usando, eu coloquei aqui. E aqui também, mulher tem mais coisa, né gente? E aqui também, eu coloquei tudo o que eu estou usando. Está tudo aqui. Então, eu espero que isso tenha sido, que essa dica tenha ajudado vocês. Para quem está com o banheiro apertado, sem a opção de colocar alguma coisa. Então, essa foi a opção que eu tive e coloquei o meu marido. Ficou muito bonitinho. Eu vou colocar lá dentro e vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vem comigo. Aqui, essa tudo eu coloquei em cima do armarinho. E a flor eu coloquei aqui. Olha como que jeitinho bonito que ficou, né? Deu um outro jeito. Aqui a minha pia. Tem o sabão. Sabão de lavar o rosto. Que eu uso esse aqui. O sabão de lavar. As mãos. Aqui o meu potinho de algodão. Aqui eu ia colocar umas duas coisas. Mas, como eu não vou ficar mais nessa casa, eu nem sei como que vai ser. Então, essa aqui é a visão do meu banheiro. Que ali é o porta papel higiênico. Está tudo limpinho. Eu mesmo dei uma ajeitada hoje. Então, meu banheiro é simples. É simples, mas tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho. Na próxima casa, eu mostro vocês. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.